Um Ford Ka e uma moto colidiram no cruzamento da rua Arthur Thomas com Willi Davis na tarde dessa terça-feira. A moto, uma bisvermelha, foi parar embaixo do carro. Segundo testemunhas no local, o motociclista teria avançado a preferencial. O condutor da moto, Robson, de 35 anos, e Denise Aparecida, de 39, tiveram vários ferimentos. O departamento de trânsito da Polícia Militar esteve no local. E o CIAT também foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Sim, as duas vítimas estavam no chão, com bastante dor, gemendo bastante. E na avaliação a gente já constatou que cada vítima possuía uma fratura na perna direita. Fala pra gente como é, eles estavam conscientes, pelo jeito houve ali. Um erro também por parte dos condutores que atravessaram a preferencial. Como que era a situação das vítimas no momento? É, pelo que tudo indica ali, eles cruzaram a preferencial, né? E o veículo veio a colidir na lateral dessa moto. Nessa colisão, foi onde pegou a perna das duas, do motorista e da garupa, né? E veio a acontecer uma fratura na perna. A fratura é fechada, completa, não era exposta. Uma fratura que foi, imobilizamos, colocamos na tábua, fizemos o protocolo nosso de imobilização, tudo certinho e encaminhamos as duas vítimas ao hospital. Porém, com bastante dor, estavam bastante gemente ali na hora do atendimento, né? Mas sem risco de vida, sem sinais de gravidade. Soldado, explica pra gente como eram as condições do local quando vocês chegaram aqui, já que o SEAT foi o primeiro a chegar no local e prestar atendimento. Como que era a condição também do motorista do carro? O motorista do carro estava tranquilo, né? Não tinha nenhum tipo de lesão, nada. E só mesmo as vítimas da moto que vieram a sofrer esse prejuízo, que tudo indica, por sinal, foi erro deles mesmo, né? Pelo que parece lá, na cena lá.